Música Não choro, não tento mais esconder Que eu também sou ruim, girando sozinho, pode crer Não caio nas armadilhas do coração Leio nos lábios da gente que passa as manchetes da solidão E quando a barra pesa, você sabe que eu também não sou de ferro, não Viro notícia pra você me percorrer, de boca em boca pela multidão Não minto, só não consigo me convencer De que na vida não vale palavra, não dita, vai saber Então me calo, dou meia volta no quarteirão Pra ler impresso nos olhos e lábios, manchetes da solidão Mas quando a barra pesa, você sabe que eu também não sou de ferro, não Viro notícia pra você me percorrer, de boca em boca pela multidão Não choro, não tento mais esconder Que eu também sou ruim, girando sozinho, pode crer Que eu também sou de ferro, não tento mais esconder Que eu também sou de ferro, não tento mais esconder Que eu também sou de ferro, não tento mais esconder A whole new place for us to live And it's not a small shotgun shack on a hill, it's a new country Me and my friends are making A whole new state that we can run We got washing machines and drum machines and machine guns Me and my friends are making Me and my friends are 15 A whole new land where you can hide And it's just below the open arms of Jesus Christ And you can even say that we ain't here to stay But as long as the kid pays and the old man says that he's saying the right way In a true way We're gonna be here We're gonna be here We're gonna be here Me and my friends were dropping Me and my friends were dropping New lines along the way And pretty soon And pretty soon you're gonna have to buy a new map As long as the kid pays and the old man says that he's saying the right way In a true way We're gonna be here You can even say that we ain't here to stay But as long as the kid pays and the old man says that he's saying the right way In a true way We're gonna be here You can even say that we ain't here to stay But as long as the kid pays and the old man says that he's saying the right way In a true way We're gonna be here We're gonna be here We're gonna be here We're gonna be here Estou sofrendo De bucolismo profundo Preso aqui nesse começo de mundo E nada que eu disser Deve fazer barulho algum Não faz tempo que eu sofro desse mal Agora o final de semana está no final Então vou sair Meu dia é eterno Meu dia é eterno Vai terminar Vou sair Vou sair Quem disse que é feito Pra acabar Entro no carro Entro no carro E uma fita de reggae Começa a tocar Eu tenho certeza De que nada disso está nesse lugar E aquilo me tira E aquilo me tira daí Estou passando Estou passando Por uma fase estranha Algo novo está preso Em minhas entranhas E nada que eu fizer E nada que eu fizer Vai me deixar Nesse lugar Nesse lugar Como é que eu posso Estar tranquilo Se até a tranquilidade Tem hora pra acabar Então vou sair Meu dia é eterno Vai terminar Vou sair Vou sair Quem disse que é feito Pra acabar Um amigo da cidade Me chama pelo celular Eu sei que a cabeça dele Nunca pisou nesse lugar E aquilo me tira dali Pode acontecer A qualquer instante Pode acontecer Sem que ninguém mais descubra Pode acontecer Num momentinho qualquer Pode acontecer Até mesmo sem perceber Uma tatuagem atrás do cabelo É uma surpresa tão banal E ainda assim Pode encantar E quando você se tocar Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Em qualquer canto Em qualquer parte Pode acontecer Pode acontecer Uma piada bem contada Tem uma graça Tem uma graça Tão sem graça Mas mesmo assim Mas mesmo assim Pode impressionar E quando fizer E quando fizer Efeito Sem ninguém perceber Pode acontecer 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 Eu vou atravessar O deserto até Mas eu tenho fé Que tudo que eu imaginei Eu vou realizar Lá em L.A. A Tijuana Brass A Tijuana Brass Ain't gotta shake some ass On the other side Chula Vista Ensanitas Disco Tech Hustle A sex in that muscle Crash and Mortem Cross the line Gonna roll you all In a disco bar O clima aqui Está baixo astral O lance Não está muito legal Quanto mais eu sonho Mais eu posso ver Que o que é impossível Vai acontecer Quando a luz acender Sob meu pé Eu tenho fé Que será legal viver fora da lei Embalado O mundo Uma escota que na lei Discotaque na lei Uma escota que na lei Discotaque na lei Discotaque na lei Vou adustar Estabilizas Bem rum Estabilizadas 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 Eu vou sorrir Pra quem é gente boa Eu vou cantar Pra quem topar Remar na minha canoa Eu vou sorrir Pra quem é gente boa Vou cantar Pra quem topar Remar na minha canoa Ligado nas pessoas De cabeça aberta Vou me valer Da energia certa Sacando que a vida Não é linha reta Eu vou sorrir Pra quem tocar comigo A máquina do funk Eu vou sorrir Pra quem for mais doidão De que telórios manque Manque Eu vou sorrir Pra quem é gente boa Vou cantar Pra quem topar Remar na minha canoa Ligado nas pessoas De cabeça aberta Vou me valer Da energia certa Sacando que a vida Já não é linha reta Aham Eu vou sorrir Pra quem tocar comigo A máquina do funk Funk Eu vou sorrir Eu vou sorrir Eu vou sorrir Pra quem for mais doidão De que telórios manque 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 Diz Pra quem A dica Toda Po Bolsonaro A pobre Ligado É A Í Clé E toma um bonde ou um banho de boa Manda um sinal de fumaça, sai, sei lá, pra rua Você precisa ver E quando você ouvir teu violão frustrante Vai entrar num mundo mais brilhante Eu avisei você E toma um bonde ou um banho de boa Manda um sinal de fumaça, sai, sei lá, pra rua Você precisa ver E quando você ouvir teu violão frustrante Vai entrar num mundo mais brilhante Eu avisei você Eu vou me ouvir meu Eu vou me ouvir teu violão Música A nuvem é o Deus mais poderoso do céu Até o sol ela é capaz de cobrir Deixa a raza ele lá Quem diria que algum tempo atrás Aquele era o poderoso sol A nuvem é a força mais extrema do céu E na noite quando nada se vê Sua presença ainda se faz sentir Antigos astros outrora ali Engolidos pela nuvem Um trovão bateu na minha porta Eu abri Mas não era um trovão dos que eu já conheci Os diamantes e Lucy Na imensidão de tudo é anis Cubro de chumbo, tensão pra hominis A olhos nuis ninguém vê alfacruces Nicas, beats, dicks, em pulse Sou trevas, sou muitas minis de mim Levas e mais levas De forma furtando tudo quanto é matinho Eu posso com todo tipo de força que chegar Que chegar Eu posso com todo tipo de força que chegar A nuvem é o Deus mais poderoso do céu Até a lua ela é capaz de cumprir Tira o brilho e deixa a validez Quem diria olhar outra vez Que aquela era a poderosa lua O trovão bateu na minha porta Eu abri Mas não era um trovão dos que eu já conheci Pode entrar Canta alto pra todos ouvirem Pode entrar Canta alto pra todos ouvirem Eu posso com todo tipo de força que chegar Que chegar Eu posso com todo tipo de força que chegar Eu posso com todo tipo de força que chegar Que chegar Eu posso com todo tipo de força A CIDADE NO BRASIL 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 Bicho, 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 só o melhor pra você E se bater meurosa e enxaqueca e paranoia Ouça minha voz dizer, minha flor, minha joia Ninguém pode ir com você Você é de ouro, você é de ouro, pode crer Você é de ouro, você é de ouro, pode crer Bicho, 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 bicho Você é de ouro, pode crer Bicho, 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 bicho Só o melhor pra você Bicho, 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 bicho Você é de ouro, pode crer Bicho, 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 bicho Só o melhor pra você É preciso deter esse animal Cadeira elétrica Câmara de gás Injeção metal Forca! Se alguém que mereça eu Atiro na cabeça Não tenho pena de ninguém Não sei ser honesto O meu segredo é conhecer O vício das minhas vítimas Eu passo o dia preparando um crime Por isso represento um imenso perigo Não é meu amigo Quem tem pena de mim Divertimento é ver sangue comendo E em água bebendo Ganhar o neném Não tenho medo de morrer Eletrobrutado Matar é um imenso prazer Porque é o mais sofisticado Chá, líquida, chá Cal, chá, líquida, chá Cal, chá, líquida, chá Cal, chá, líquida, chá Cal, chá, líquida, chá Fez de prisão perpétua Eu prefiro ser sentenciado a morrer E entrar numa câmara de gás Ou ser enfocado Se eu não conseguir conter Minha fúria suicida Eu corto os pulsos Me disperso da vida Não jogue cinza De cima do meu cadáver Eu sou combate Preciso me proteger Mas antes de acabar brutal e violentamente Vão me vingar Se falar mal de mim Mantenho medo de morrer Eletrobrutado Matar é um imenso prazer Porque é o mais sofisticado Chá, líquida, chá Cal, 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 chá, líquida, chá Cal Cadeira elétrica Câmara de gás É sem sombra de dúvidas Um monstro, esse tal de chave chacal Um monstro, esse tal de chave chacal Roots are for trees, I don't belong here Don't wanna know where I belong I try so hard to find, to find some peace of mind That I won't stand to lose again I'm not gonna do what people want me to What I will is what you want I won't try to hide, the way I feel inside For it's the place I feel at home What doesn't belong to do so I will let me What doesn't belong to do so I will My feet don't care about the ground they stand And it doesn't matter if the carpet flies My feet don't care, my lips don't care About the words it shouts And it doesn't matter if the meaning fails My lips don't care Roots are for trees, I don't belong here Don't you tell me where I belong 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto